Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo lacinho. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar uma tesoura, um beco de pato, alfinete, fita número 5, essa aqui é da Sinibu, fita número 9, deixa eu subir aqui, essa aqui é a número 9, fita número 1, vou usar essa filhinha pra fazer o acabamento, essa daqui eu cortei um pedaço com 31 centímetros, 31, e esse eu cortei um pedaço com 46 centímetros, vou usar também linha e agulha e cola quente. Vou usar essa linha aqui, ela é muito forte, muito boa mesmo. Vou pegar a minha fita aqui, ó, e vou dobrar no meio, ó, vou dobrar no meio, e vou colocar um alfinete. Vou virar ela aqui, ó, vou dobrar mais uma vez, ó. Vou colocar outro alfinete aqui. Pronto, eu medi só esse lado, porque esse daqui vai ser a mesma coisa, ó, tá vendo? Vai ser o mesmo tamanho desse, dobra aqui no meio, dobra mais uma vez, e pronto. Aí eu pego essa ponta aqui, eu vou trazer pra aqui com o alfinete, passando aqui um pouquinho, ó, tem que ser passando. Ó, tá vendo? Passando do alfinete, ó. Passando um pouquinho, aí eu vou pegar esse alfinete, eu vou... Só vou colocar a mesma aqui, só pra não ficar saindo do lugar. Pego essa... Vou ter que deixar mais longe, senão vocês não vão conseguir ver. Então, eu pego essa ponta aqui, que é a do meio, e vou trazer pra aqui. Ó. Passando um pouquinho aqui também, tá vendo? Passando um pouquinho aqui. Ó, vou trazer pra aqui. Agora eu vou tirar esse alfinete, e vou prender com esse daqui, ó. Eu prendo tudo aqui. Pego essa fita, puxo assim um pouquinho, ó. E vou fazer isso aqui, ó. E vou trazer essa pontinha, ó. Pra aqui, ó. Tá vendo? Tá em cima das outras, ó. Tudo passando um pouquinho, que é pra ter um espaço pra costurar. Aí eu vou alinhavar aqui, ó. Começo daqui, ó. Ó. Tá muito em cima. Ajeita a pontinha aqui, pra pegar. Aqui, eu tô pegando todas as pontas, ó. Todas. Agora eu tiro aqui. Segurando com a mão, pra ir ajeitando também, ó. Pra ir já ajeitando elas aqui. Ó. Vou puxar aqui, pra ficar assim, ó. Aí eu vou enrolar aqui. E é só ajeitar o lacinho depois. Vou fazer aqui, ó. Um arremate, ó. Ó. Corta a minha linha. Ó. Se quiser colocar essa pontinha aqui por dentro, pra ficar fechadinha. Colocar um pouquinho de cola quente, ó. Só vir aqui. Se não, pode deixar ela abertinha. Ó. Coloca aqui. E cola essa pontinha aqui. Pra ficar as duas fechadinhas. Só que uma, ela fica mais fechada do que a outra. Deixar aqui agora. Vamos fazer agora com esse daqui, ó. Eu já selei. Esqueci de novo. Eu já tinha selado aqui as pontinhas. Eu vou selar aqui nos dois lados. Vou dobrar no meio. Ó. Fazer a marcação aqui no meio. Dobre no meio, ó. Fiz a marcação. Aí, eu vou vir aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Aí, é só vir aqui e medir pra saber o tamanho que tá aqui nessas pontinhas, ó. Cinco centímetros. Ó. Cinco. E cinco no outro lado. Aí, eu vou segurar aqui, ó. Pega essa ponta que eu marquei. E vou trazer pra aqui, ó. Pra esse meio, ó. Virar pra vocês verem aqui. Pra ver. Pra esse meio. Só que eu quero usar esse ladinho aqui, ó. Eu vou querer esse ladinho aqui. Vou pegar agora aqui a agulha. E vou fazer aqui um pontinho. Aqui eu vou arrematar. Mais uma vez. Esse ficou até mais bonitinho, né? Mas ficou pelo lado da vez. Então, eu vou usar esse daqui. Agora. Eu vou vir com a cola quente, ó. Vou colar aqui o bico de pato nessa parte. Ó. Ó. Colo esse lacinho aqui. Vou passar a cola quente aqui agora. Vou vir com a minha fitinha, ó. Colo ela aqui. E venho aqui. E venho aqui. Puxando bem aqui. Pra ficar bem presinho. Ó. Mais uma vez. Estou passando. Vou passar aqui, ó. Um pouquinho de cola. Venho aqui. E passo aqui também. Agora aqui eu vou cortar. Pego o isqueiro. E... Um lacinho super fofo. Ficou assim, né? Só que bonitinho. Bem simples e bonito. Aí eu vou fazer o outro. Pra fazer o pazinho. Olha aqui. Esse pazinho aqui vermelhinho. Ó. Que bonitinho. Escofita de organza. E esse eu achei que ficou mais bonitinho. Com essa fitinha aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. E aí